Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você a diferença entre os ETFs americanos, o QQQ, o VOO e também o IVV. Se vale a pena ou não você ter esses ETFs na sua carteira, se vale a pena colocar os três, se não vale a pena colocar nenhum. Então se esse vídeo de alguma forma te agregar um conhecimento, clica no botão de gostei e se inscreve no canal se você realmente gostar desse conteúdo que eu ensino pra você. Mas se tratando de um ETF, a gente já sabe que é um fundo de investimento que tem suas cotas negociadas na Bolsa de Valores, mas se você investe ou está começando a investir no mercado americano, você acabou com certeza ouvindo ETFs como IVV, VOO e também o QQQ, também conhecido como o Triple Key. Esses ETFs, eles basicamente replicam os índices da Bolsa Americana, que já pegando o gancho, a gente precisa falar sobre os índices americanos, o Dow Jones, a Nasdaq e o S&P 500. Começou no óbvio pelo S&P 500, o índice do S&P, ele reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, Tesla, Google, Meta, Apple, tudo está dentro do S&P. Agora, no índice Dow Jones, é o índice mais antigo dos Estados Unidos, porém menos usado do que o S&P. O Dow Jones é composto pelas 30 empresas mais importantes da Bolsa de Nova York e da Nasdaq, tirando apenas o setor de transporte e também serviço público, coisa fácil de entender. Agora, na Nasdaq, ela é o índice mais voltado pra que? E tecnologia. Já lembrando que a Nasdaq é a segunda maior Bolsa dos Estados Unidos, só fica atrás ali da Nasdaq, que é o que? A Bolsa de Nova York. Sabendo disso, vamos começar pelo ETF QQQ. Esse ETF, ele tem uma gestão passiva da Invesco, tá? A taxa da administração é 0,20% ao ano, uma taxa muito baixa, se tratando de um ETF americano. E o QQQ, o que ele replica? Basicamente, ele replica o índice da Nasdaq 100. Ou seja, nesse ETF, o gestor, ele vai comprar as 100 maiores empresas do setor de tecnologia. Então, as 10 primeiras empresas ali da Nasdaq, só chutando baixo ali de tecnologia, você tem a Apple, você tem a Microsoft, você tem a NVIDIA, você tem a Amazon, a Meta, a Tesla, uma porrada de empresas gigantescas que o mundo inteiro conhece. Agora, no ETF VO, ele tem uma gestão passiva da nossa querida Vanguard. Victor, o que é uma gestão passiva? Cara, gestão passiva é quando um fundo ou um ETF, ele acompanha o índice, tá? Então, ele nunca vai render mais e quando cair, nem vai cair menos, tá bom? Ele vai seguir. Diferente de uma gestão ativa, ele vai render muito mais e quando cair, vai cair muito mais também que o índice. Agora, um ETF de gestão passiva, ele vai ali só seguir o índice, tá bom? E no VO, você tem uma taxa de administração de 0,03, quase nada comparado com o que ele pode te entregar. As empresas que compõem o ETF são a Apple com 6,96% e aqui a gente já vê a diferença do QQQ, tá bom? A Apple tem 9,16%. E aqui a gente vê uma diferença no QQQ. A Apple tem 9,16% e no VO, 6,96%. Depois a gente tem a Microsoft, a NVIDIA, a Amazon, a Meta, que é dona do Instagram, do Facebook e também do WhatsApp. Depois tem Google, a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett. Também tem o Google de novo. Também temos a Eli Lilly Company. A Avid, são as mesmas empresas que compõem o S&P 500. Praticamente. Eles só mudam o quê? O percentual. Porém, lembra que o QQQ, ele replica as 100 maiores empresas de tecnologia da Nasdaq, tá bom? Então, o BOO, ele replica o S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas. Ah, Vitor, mas são as mesmas empresas. São as mesmas empresas porque são as maiores empresas do mundo. Pode bater aí, cara, as maiores empresas do mundo. Você vai ver que elas estão localizadas num lugar só, que é os Estados Unidos. Ah, mas a Samsung é da Coreia. Tá bom, cara, mas é da Coreia. Tudo bem. Você pode ver o mundo inteiro aí estar localizado num só lugar, que é os Estados Unidos. Outro ETF que nós temos é o IVV. O IVV tem como gestora, nada mais, nada menos que a BlackRock, tem 0,03 de taxa da administração e ele replica o S&P 500. Vai, Vitor, você trouxe dois ETFs que replicam o S&P 500? Sim, porque muitos investidores têm dúvidas se colocam no IVV ou o VOO na sua carteira. Porém, esses dois ETFs, eles são a mesma coisa. Ah, Vitor, então você tá falando pra gente que não vale a pena ter os dois ETFs na sua carteira? Não. Realmente, não vale a pena. Você acertou. Boa, garoto. Não vale a pena você ter o VOO e o IVV na sua carteira. Eles são a mesma coisa. Quero comparar. Abre no seu navegador e pesquisa. A rentabilidade desses dois são praticamente iguais. Faz sentido você ter o QQQ e um desses dois, tá bom? Porque o objetivo do QQQ é a 100 maiores empresas de tecnologia listada. Na onde? Na Nasdaq. Boa. Esse é o objetivo do QQQ. Agora, o VOO e o IVV, eles têm o mesmo objetivo, tá? Que é replicar o índice do S&P 500. Ah, Vitor, mas o QQQ tem as mesmas empresas listadas no S&P. Sim, meu príncipe, mas o principal objetivo do QQQ não é replicar o S&P 500, é replicar as 100 maiores empresas de tecnologia da Nasdaq. Beleza? Não é o S&P, é a Nasdaq. Você tá brigando comigo por ser a mesma empresa, mas são as maiores empresas do mundo, tá bom? Entendeu? Beleza. Agora, se tratando do Brasil, o que faz mais sentido, né? A gente investir diretamente, lá fora, via ETF, ou você comprar os ativos através do Brasil, tá? Aqui você tem que separar as vantagens e as desvantagens pra você. Se você investir do Brasil, né? Não no Brasil, do Brasil, você não vai ter o seu patrimônio dolarizado, pois seu dinheiro ainda vai estar aqui na economia brasileira, na Marolinha. Bem gostoso aqui pra você investir, tá? Ah, Vitor, mas é um ativo americano. É um ativo americano, mas não tá nos Estados Unidos. Pegou? Não tá lá, meu amigo. Tá aqui no Brasil, tá bom? Agora, se você investisse diretamente nos Estados Unidos, você iria ter que abrir conta numa corretora, tá? Que atua no Brasil, mas tem toda a burocracia americana. Fazer o câmbio, jogar o seu dinheiro pra fora, comprar o ETF na bolsa americana, mudar os horários de funcionamento do Ibovespa com as bolsas americanas, e você estaria investindo no maior paraíso capitalista do mundo. E outra desvantagem também de você investir diretamente no Brasil, é que você vai pagar duas taxas de administração. Vai, Vitor? Mas como assim duas taxas de administração? Então, peraí, primeiro que o ETF aqui do Brasil, ele vai estar comprando o ETF, aonde? Americano. Ou seja, no ETF americano você já tá pagando uma taxa, e depois aqui no Brasil, você vai pagar a taxa do ETF brasileiro que comprou o americano, ou seja, é bitaxa. Duas tributações, bitributação ali no mesmo investimento, tá? Então você pode alocar o seu dinheiro fora do país, se realmente você quer fazer isso, se vale a pena pra você. Esse não vale, cara. Ese o seu dinheiro no Brasil, investe ali no IVVB11, tenta investir direto aqui do Brasil, nos Estados Unidos. Mas saiba o risco que você tá correndo, tá? Saia. Se eu fosse você, sairia do risco Brasil. Mas isso depende do seu poder aquisitivo, da sua filosofia como investidor, e também do seu volume de aporte, tá bom? Porque não vale a pena você mandar 100 reais pra fora do Brasil. Pode? Pode. Mas vai mudar o jogo? Não vai mudar o jogo. Sua carteira de investimento vai estar protegida? De certa parte ali vai estar. Mas não é isso que vai acabar mudando o jogo ou não, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, e até o próximo vídeo. Obrigado.